Veja nesta edição, Conselho Nacional de Saúde elabora nova resolução sobre testes com medicamentos em humanos. Ônibus escolares devem facilitar o transporte de milhares de estudantes paraenses. Contribuinte de Belém pode pagar IPTU com desconto. Comissão Pastoral da Terra divulga os números do trabalho escravo. Revisão de veículo é indispensável para quem quer viajar no fim do ano. Especialistas afirmam que mais de 60% da população brasileira se sente insegura no país. E concertos e autos natalinos marcam as noites de Belém. O Nazaré Notícias desta terça-feira, 18 de dezembro, já está no ar. Abrimos a edição de hoje falando de bioética. Uma resolução do Conselho Nacional de Saúde prevê o pagamento a pessoas que se disponibilizem para testes com medicamentos. O documento ainda será analisado pela consultoria jurídica do Ministério da Saúde porque gera polêmica sobre a relação entre o desenvolvimento tecnológico de novos remédios e a defesa da vida. A possibilidade é que voluntários nos testes de fase 1, o primeiro estágio de experimentação em seres humanos, sejam pagos pela participação. Atualmente as pesquisas em brasileiros são aprovadas pelo Ministério da Saúde, mas prevê que os testes sejam voluntários. Este especialista diz que a resolução apresenta uma incongruência constitucional. Esse indicativo de resolução, se vier a ser ratificado pelo Ministério da Saúde, ele tem potencialmente problemas. No que diz respeito aos marcos regulatórios do próprio Conselho Nacional de Saúde, de 96 e 97, sobre experimentação em seres humanos, está consagrado no direito brasileiro que não pode, além da vedação ao comércio de órgãos, a pesquisa é regulada pelos princípios do livre convencimento do sujeito, jamais pela remuneração, jamais pelo pagamento. No início deste mês, entidades médicos-científicas solicitaram mudanças nas regras de aprovação de testes clínicos com seres humanos no Brasil. O Conselho Nacional de Justiça ainda precisa elaborar uma norma que especifique exatamente como será feito este pagamento. A resolução também ainda não foi aprovada, porque precisa passar pela consultoria jurídica do Ministério da Saúde. Depois, há um prazo de 30 dias para que ela seja publicada no Diário Oficial e passe a vigorar. O advogado concorda que avanços são necessários na área de pesquisas em seres humanos, porém com a devida legalidade. Eu temo, particularmente, um enfraquecimento dessa estrutura, do momento em que nós deixamos de valorizar o livre convencimento para substituí-lo simplesmente pelo pagamento do sujeito de pesquisa a título de um ressarcimento. É muito sabido que o pagamento para o sujeito de pesquisa a título de ressarcimento tende ou potencialmente apresenta o risco de, ao mesmo tempo, tornar mais obscura a importância do livre convencimento, porque tem dinheiro envolvido, ao mesmo tempo em que ressalta a vulnerabilidade econômica de quem se submete à pesquisa. Agora o assunto é greve. Os funcionários dos Correios em Santarém, no oeste do Pará, paralisaram suas atividades durante toda esta segunda-feira. Os carteiros pedem melhores condições de trabalho e, principalmente, a organização da gestão para o envio das correspondências de Belém para Santarém. De acordo com o sindicato da categoria, cerca de 90% dos trabalhadores aderiram ao movimento. Eles fizeram um baixo assinado pontuando as reivindicações. O documento será encaminhado à gerência estadual do órgão em Belém. Os alunos de 87 municípios paraenses terão, no ano que vem, mais facilidade para chegar à escola. Na manhã de ontem, aqui em Belém, um evento marcou a entrega de 146 ônibus escolares. A entrega dos ônibus escolares faz parte do projeto Caminho da Escola e é uma parceria dos governos federal, estadual e municipal. O investimento na ordem de 20 milhões de reais, originário de emenda dos nossos deputados e dos nossos senadores lá em Brasília. Eles se juntaram no início do ano, fizeram uma emenda única, beneficiando, porque nós, na Seduc, vínhamos alertando para as dificuldades que muitos alunos no interior do estado tinham de chegar de maneira tranquila à escola. Então, esses 146 ônibus, eles vêm em uma hora extraordinária, muito boa, porque 87 municípios vão poder melhorar esse fluxo, esse vai e vem dos alunos. Os ônibus escolares visam o melhoramento do transporte dos estudantes, que em alguns municípios gastam cerca de três horas para chegar à escola. Nós temos municípios em que alunos levam três horas para chegar e voltar da escola. Então, esses ônibus, eles vêm dar essa dimensão, é um momento histórico, porque demonstra a união de toda a bancada do Pará, a união do governo do estado e o governo está apenas sendo o agente, está sendo realmente quem recebeu, quem adquiriu e está entregando esses ônibus para os nossos prefeitos. Para o próximo ano, o objetivo é de que o projeto Caminho da Escola beneficie os 144 municípios do estado do Pará. Então, em 2013, nós teremos mais 52 ônibus, esses municípios que não estão sendo contemplados nesta entrega de hoje, o governador já autorizou a aquisição de mais 50 ônibus para distribuirmos para esses novos municípios. De tal forma que, até o meio do ano de 2013, todos os 144 municípios do Pará estarão contemplados nesse programa Caminho da Escola. Até o próximo dia 31 de dezembro, o Centro Comercial de Belém vai funcionar em horário especial. Os lojistas poderão atender os consumidores de segunda a sábado, de 6 horas da manhã até às 10 da noite, e aos domingos, de 6 da manhã às 6 da tarde. Segundo o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belém, este ano foram criados 50 mil novos empregos, ou seja, são 50 mil novas pessoas com poder aquisitivo. Com esse número, mas o pagamento do 13º, as reduções de taxas, o incentivo de crédito e a redução do IPI, as vendas devem crescer consideravelmente. Quem mora em Belém e está com o IPTU atrasado pode, neste final de ano, ter uma chance de quitar a dívida. A Secretaria Municipal de Finanças está negociando descontos com o contribuinte. Quem tem mais informações é o repórter Ivaldo Souza. Marcos, essas dívidas do IPTU com pagamentos vencidos até o dia 31 de dezembro do ano passado poderão ser quitadas com até 90% de desconto nas taxas e multas se pagos à vista ou em até três parcelas. Com detalhe, esse desconto de 90% só será dado se o pagamento foi efetuado até o dia 21 de dezembro deste ano. Para efetuar o pagamento, de forma à vista ou em até três vezes, em cima do IPTU, TLPL e SSPE autônomo, o contribuinte deve acessar o seguinte endereço www.belém.pa.gov.br.sefi. Não é necessário o contribuinte ir ao prédio da Secretaria Municipal de Finanças. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Os juízes da primeira e segunda vara de execução penal de Belém autorizaram a saída temporária de mais de 600 sentenciados conforme está previsto na lei de execução penal. Mais de mil processos foram analisados. Os presos sairão em dias alternados, dia 24 e 25, com retorno em sete dias. A medida é aplicada para detentos que cumpriram parte da pena e têm bom comportamento. A saída temporária da reclusão busca desenvolver o retorno dos sentenciados ao convívio da família e da sociedade. A Comissão Pastoral da Terra divulgou esta semana informações detalhadas sobre o trabalho escravo no Brasil. O Pará continua sendo destaque neste tipo de violação de direitos. A repórter Patrícia Nascimento conversou com o coordenador regional da CPT e tem mais detalhes. De acordo com dados divulgados recentemente pela Comissão Pastoral da Terra, 168 foram os casos de trabalho escravo envolvendo mais de 3 mil trabalhadores encontrados no Brasil. O Pará lidera o ranking da lista com 46 desses casos. A gente vai conversar com o padre Paulinho, que é coordenador da Comissão Pastoral da Terra do Regional Norte 2, aqui da CNBB. Padre, quais são as implicações desses dados? Quais são os principais aspectos que esses dados levantam a respeito dessa prática de trabalho escravo, da utilização da mão de obra escrava no Pará? O primeiro dado que é muito pesado, é muito violento, é que o trabalho escravo é um crime hediondo. E, portanto, o Pará, cada ano, após ano, tem aumentado o índice, o fragrante, as denúncias e até, inclusive, libertações de trabalhadores submetidos ao regime de trabalho escravo. O que o Ministério Público do Trabalho tem feito, fiscalizado até com uma eficiência louvável, é que os trabalhadores são resgatados, se os direitos, naquele momento do resgate, são ressarcidos, e carteiras de trabalho são assinadas, mas no dia seguinte ou semana seguinte, eles recaem no trabalho escravo, porque a pena é muito branda. Agora, padre, na luta pela garantia desses direitos, como é que funciona o trabalho da Comissão Pastoral da Terra? A Comissão Pastoral da Terra é um serviço da igreja ao trabalhador e à trabalhadora rural. Um dos primeiros objetivos de prevenção é a conscientização ou educação e organização desses trabalhadores em grupos, em comunidades, em associações, sindicatos, da própria comunidade eclesial. Então, os dados são alarmantes. Nós esperamos que a sociedade tome essa consciência e dê um basta, se mobilize, assim como mobilizamos nos anos anteriores no abaixo-assinado, todas as comunidades, entidades envolveram, e com isso conseguimos um número suficiente para a abertura da PEC 438. E devemos continuar. Acho que não devemos ter trégua, não podemos abaixar a cabeça, mesmo que os números são elevados. Acho que essa campanha tem que ser agora muito mais fortalecida, muito mais mobilizada, muito mais frontal diante do Estado de Coisa, sobretudo em relação ao poder público e ao judiciário. Muito obrigada, padre, pelas suas informações. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, revisão de veículo é indispensável para quem quer viajar no fim do ano. Especialistas afirmam que mais de 60% da população brasileira se sente insegura no país. E concertos e autos natalinos marcam as noites de Belém. O Inmetro do Pará realizará nesta quinta-feira a primeira feira da Medida Certa, evento que irá mostrar ao público o trabalho de proteção ao consumidor feito pelo órgão. Os visitantes poderão tirar dúvidas sobre as normas do Inmetro que garantem a qualidade e a segurança dos mais diversos produtos. A programação terá ainda uma cantata de Natal com a apresentação do coral de crianças e adolescentes do projeto Cururu e do coral cênico da Unama. A feira acontece na área externa da sede do órgão em Belém, que fica na Avenida Almirante Barroso, com a Travessa Barão do Triunfo, no bairro do Marco. E a entrada é franca. Com a proximidade das festas de fim de ano, muita gente sai das capitais rumo aos balneários e outras cidades. E quem vai de carro deve tomar alguns cuidados importantes. Nesta reportagem, você vai ver quais os itens indispensáveis. Tem gente que pensa que antes de pegar a estrada, basta passar num posto, encher o tanque, calibrar os pneus, verificar o óleo do motor e a água do radiador e pronto. Pode seguir viagem. Mas especialistas afirmam que uma boa revisão vai muito além disso. Freios, pneus, faróis, tudo deve ser verificado, até os itens básicos de segurança do veículo. As pessoas que fazem a manutenção preventiva, ela nunca pega de surpresa, mas nunca é, vamos dizer assim, essa segurança de estar verificando, principalmente antes de uma viagem, verificar o nível de água, verificar o óleo, verificar tudo, as luzes do carro, verificar se o carro está com a parte de estepe, triângulo, chave de roda. Isso que em determinado momento de necessidade ele precisar, ali vai estar tudo certinho. A recomendação é especionar itens vitais para o bom rendimento e a confiabilidade do veículo, garantindo assim uma boa viagem. Você faz uma revisão preventiva, buscando sempre trazer segurança para a sua família. Você verificar o óleo, os filtros, a parte de suspensão para você ir tranquilo. A revisão básica pode custar até 300 reais. Depois vem a completa, que inclui vários itens do motor. Para quem vai pegar a estrada, o básico já é suficiente. Se ele vai pegar a estrada, ele tem que primeiro verificar o estado do motor do carro. Se o óleo está normal, o estado das correias do carro. Logo em seguida tem que verificar o estado da parte de freio, o estado dos pneus, a suspensão. Porque é um conjunto de coisas que fazem um bom funcionamento do veículo. Ele dá para poder ter essa segurança de pegar a estrada. Acontece amanhã a entrega de diplomas aos concluintes do curso de estudos de política e estratégia promovido pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra do Pará. A solenidade acontecerá no auditório do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, em Belém. A vida agitada, cheia de mediações, compromissos e consumo, tem alterado a dinâmica das sociedades nos últimos anos. Isso é o que dizem os especialistas. Um relatório elaborado pela Fundação Getúlio Vargas aponta, por exemplo, que mais de 60% da população brasileira se sente insegura no país. Eu me sinto muito insegura. Assim como Joana, são muitas as pessoas que se sentem inseguras, seja nas ruas, no trânsito, nas escolas. Mas o que causa esse sentimento de insegurança? A insegurança, ela é hoje uma decorrência fundamentalmente que vem das grandes transformações pelas quais o mundo está passando. A sociedade passa por um processo, eu te diria, de transformação, por um processo de mudança tão violento, tão violento, que diante dele, nós nos sentimos absolutamente sem nenhuma estabilidade de caráter emocional, econômico, moral, religioso, de qualquer natureza, e muito menos contra a violência. As mudanças vividas ao longo dos anos têm contribuído para o sentimento de insegurança compartilhado por muitas pessoas. A internet, os jornais, a televisão, a urbanização. Tudo o que a sociedade tem apresentado e consumido muda a maneira como as pessoas se comportam e surgem assim novos problemas. Além de pagar a quantidade de impostos que nós pagamos, que é absurda, ainda tem que pagar por uma segurança externa, por saúde externa, você paga por saúde, você paga por segurança, você paga por educação, que a nossa Constituição rege, que você tem que ter direito a tudo isso, entendeu? Então é ruim, você olha o cenário do país como um todo, vai a política de pão e água, volta, vai o futebol, olha só que maravilha, o Corinthians campeão, ó, e aí? E o todo? E o resto? Nós estamos inseguros porque a sociedade nos colocou num grande redemoinho e nós gostaríamos de ter uma estabilidade que hoje quase é impossível. tal é a violência do processo de mudança. Como conviver com isso? Essa é a grande questão. Muitos estudiosos apontam que para lidar com os problemas sociais é necessário entender a nova realidade de uma sociedade que mudou. Para isso, são importantes canais que permitam diálogos. Acredito que esse pacto entre cidadão, entre governo, entre a sociedade, ela tem que estar interagida. Haveria necessidade, isto sim, de um grande esclarecimento por parte do poder público. Aí o poder público tem um papel importantíssimo. Sair da condição de Demiurgus, aquele que soluciona tudo, para dizer, ó, eu também sou impotente para solucionar tudo. Vamos solucionar juntos. Nós todos estamos precisando nos olhar no rosto, nos olhos, cara a cara, para dizer, olha, eu não sou o salvador da pátria, nem o Estado, nem o governo, nem a polícia, e muito menos a sociedade sozinha. Na noite de ontem, o coro e a orquestra de câmera da Fundação Carlos Gomes se apresentaram em um concerto natalino. A apresentação aconteceu na Igreja de São Raimundo Nonato, no bairro do Marizal, em Belém. Sobre a regência de Maria Antônia Jimenez, o grupo ofereceu ao público canções de Natal e de músicos clássicos, como o bar. O coro Carlos Gomes foi formado em 1995 e é composto por estudantes e professores do conservatório e vem ganhando premiações nacionais e internacionais pelo seu repertório e estilo, que abrange a música coral erudita e a popular. E na Escola Estadual Augusto Meira, em Belém, um alto de Natal contagiou pais, alunos e professores. A tão conhecida história do nascimento de Cristo, mesmo depois de dois mil anos, ainda emociona muita gente. Antes de começar as apresentações, maquiagem e concentração por parte dos alunos do turno da manhã e tarde da Escola Augusto Meira, Tayana Carmo, de 16 anos, está no primeiro ano do ensino médio. Na peça O Nascimento de Jesus, ela vive o papel de Maria. Eu nunca representei nada parecido, está sendo um desafio, mas ao mesmo tempo muito bom. Qual é a mensagem que você traz para a sua vida? Eu vou levar para sempre o que realmente Natal significa, que até então eu não sabia. Já a estudante Ruth Santos, de 17 anos, faz parte do coral. Foram quase um mês de ensaio. Para ela, a dedicação tem grande significado. Eu aprendi muito a me relacionar com todos, a ter um aprendizado melhor, porque aqui todo mundo age junto, um sócio, um erra e te ajuda, te compartilha. Foi muito bom essa experiência. Este ano é a primeira vez que a escola realiza uma confraternização para alunos, par de alunos, professores e convidados especiais da escola em forma de alto de Natal. É o nascimento de Jesus, é a confraternização, é a união, é a parceria. E a gente espera que o ano de 2013, essa parceria continue, todos continuem unidos, para que a nossa escola possa realmente apresentar um bom trabalho, um bom ensino para os nossos alunos. Os nove alunos cantaram no coral músicas natalinas, enquanto os dez estudantes emocionaram a plateia com a vinda de Jesus ao mundo. A gente observou que houve uma melhor integração entre os alunos e os professores a partir da organização do alto. Eles se surpreenderam, nós ficamos surpresos porque eles demonstraram interesse, envolvimento muito grande que às vezes não demonstravam na sala de aula. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no Portal Nazaré. Acesse www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.